Olá, boa noite. O Jornal Bande Minas começa agora. Vamos aos destaques de hoje. Aliciador de menores. Suspeito cai em emboscada de mulheres e é preso. Mão de obra barata e eficiente. Cresce contratação de jovens aprendizes. E ainda futebol. Cruzeiro terá mudanças para enfrentar o esporte. E jogadores do Atlético falam da importância do período sem jogos. Veja agora no Bande Minas. Um suspeito de aliciar menores foi preso no momento em que esperava uma suposta vítima em um ponto de ônibus. Duas mulheres que descobriram a ação do homem se passaram por um adolescente, marcaram o encontro e chamaram a polícia. A coragem de uma motorista e de uma cobradora de ônibus contribuiu para que um suspeito de pedofilia acabasse preso. A vontade da dupla de fazer justiça começou quando um jovem de 14 anos que pega diariamente o ônibus onde a dupla trabalha foi assediado por Wilson Pereira Cardoso de 34 anos dentro do coletivo. Primeiro, o suspeito se aproximou tentando ficar amigo do adolescente. Ele foi e pegava o ônibus sempre com a gente. Aí quando foi ontem, ele entrou no WhatsApp e mandou uma mensagem para mim que estava desesperado. Aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou para mim assim que tinha uma pessoa entrando no WhatsApp dele e falando com ele um monte de coisa. Falando que amava ele, que queria fazer coisa com ele. Aí ele foi e falou para mim, eu falei, infelizmente eu não posso, a única coisa que eu posso fazer é você sair daí e vir pegar o ônibus comigo e a motorista. Ele prometeu dinheiro, roupa, para tentar fazer ato livre de nós. E o menor, muito assustado, procurou a trocadora, a cobradora do ônibus e passou para ela essa informação. As mulheres decidiram então armar uma encoscada para prender o suspeito. As duas fingiram ser o filho de 15 anos da motorista do ônibus para confirmar que o homem assediava menores. Aí começou a perguntar se eu gostava de homem, se eu gostava de mulher, né? E começou, aí começou a aprofundar. Aí nisso ele foi e começou a mandar, pedindo para mandar foto pelada minha, foto no meu, e pedindo para mim assim, que queria conversar comigo. Tem tudo gravado no meu celular, no WhatsApp. As mulheres acionaram a polícia militar e acompanhadas dos militares encontraram com o suspeito em um ponto de ônibus no centro da capital. O menor, a senhora Sônia, mãe do menor, que estava simulando ser o menor, solicitou apoio a gente aqui na sexta companhia. E nós conseguimos abordar esse autor na avenida Amazonas 700, com dois preservativos no bolso e um celular contendo vasta quantidade de pornografia infantil. Nos celulares do suspeito foram encontradas conversas com mais de 50 meninos menores de idade, que ele tentava aliciar. Na casa dele foram apreendidos dois computadores que contém vídeos e fotos de pornografia infantil. O caso será encaminhado para a polícia civil, onde será investigado se o autor do crime chegou a consumar o ato sexual com algum menor. E as heroínas do dia deixam uma lição para os pais que têm filhos crianças e adolescentes. Eu falo para os pais e para as mães, prestar atenção nos filhos, esse negócio de WhatsApp, essa coisa de nossa internet, só dá problema. Você vê, aconteceu isso aí por quê? Porque o menino passou no telefone, quer dizer, achando que era uma amiga, era uma pessoa, né? Que Deus me perdoe, estava querendo fazer um mal com ele, né? E atenção, a justiça acaba de suspender o aumento das passagens de ônibus da capital, que deveria valer a partir de terça-feira. Nós voltaremos a falar sobre esse assunto daqui a pouco, aqui no Bande Minas. Mais dois suspeitos de matar mãe e filhas em uma linha férrea da região do Barreiro estão presos. Agora a polícia procura pelo quinto suspeito de participar do crime, que aconteceu em 2011. Márcio Rodrigues, o Marcinho, de 27 anos, foi apresentado pela polícia civil como um dos quatro suspeitos de matar três mulheres na Vila Ecológica, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. As vítimas eram mãe e filhas. Márcio nega a participação no crime. Se eu fiquei sabendo, se eu comecei a acontecer de ir pelo jornal... Só pela imprensa que você ficou sabendo? É. De acordo com a polícia, Thelma, de 19 anos, era namorada de um traficante e guardava drogas em casa. A mãe, Laiane, que era usuária, consumiu parte da mercadoria, criando uma dívida que não conseguiu pagar. A outra filha, Tainá, de 16 anos, estava junto com as duas no momento do crime e também foi assassinada. O crime ocorreu em março de 2011. Segundo testemunhas, por causa da dívida de 500 reais, os suspeitos trouxeram a mãe e as duas filhas aqui para essa linha férrea que fica próxima da casa das vítimas. E executaram as três com golpes de faca e tiros de armas de calibre 12, 38 e 9 milímetros. Outros dois envolvidos também estão detidos. Marcos Antônio de Brito, o Zé Galo, e um menor de idade que não teve o nome divulgado. A polícia procura agora por Gersival Bispo Xavier, de 42 anos, que está foragido. Ele estaria usando o nome de alguém que já morreu. Surgiu uma certidão de óbito em nome de Gersival Bispo Xavier, no ano de 2005, no estado da Bahia, o que nos causou surpresa. Então nós acreditamos que ele está usando a qualificação desse defunto e ele realmente tem outro nome. Só nos resta saber agora qual a qualificação. Duas pessoas foram presas enquanto descarregavam 25 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, as mercadorias seriam vendidas no centro da capital. A quantidade de cigarros contrabandeados impressiona. E é só um terço dos 25 mil maços apreendidos pela polícia civil. A operação surgiu após denúncia da Associação de Combate ao Mercado Ilegal. Além de lesar os cofres públicos, que deixam de arrecadar a carga pesadíssima de impostos, ele prejudica as empresas que são legalmente constituídas, com os encargos trabalhistas, os tributos, porque a concorrência fica muito desleal em função do preço. Tendo em vista que a carga tributária é mais de 70% e os impostos recolhem 0% para os cofres públicos. Depois de receber a denúncia, a polícia surpreendeu uma dupla, que fazia o carregamento de um veículo em pleno hipercentro de Belo Horizonte. Os homens vão ser ouvidos na condição de testemunhas, já que o objetivo é desarticular o esquema de contrabando de cigarros. Eu optei por ouvi-los como testemunhas, para que, com as informações obtidas de ambos, possamos chegar até os patrões, os criminosos maiores, que são os responsáveis efetivamente por esse crime. Muito encontrado em bares e lojas populares, os cigarros apreendidos são produzidos no Paraguai e chegam ao consumidor final por um preço 80% mais baixo. O problema é que, todos os anos, a venda deste produto gera um rombo bilionário para os cofres públicos. Previdica muito os consumidores que acabam consumindo um produto que é totalmente impróprio para o consumo, tendo em vista a quantidade química e tóxica que contém nele. A seguir, mais informações sobre a suspensão do aumento das passagens de ônibus na capital. Agora, às 6h57. A gente volta já. 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 Tchau, tchau.